É hora! É hora! É hora da história! A Bíblia conta que certa vez os discípulos de Jesus estavam num barco atravessando lá para o outro lado Era noite e começou uma tempestade Um vento muito forte começou a soprar e a balançar o barco E o tempo estava muito ruim O mar começou a ficar revolto As ondas começaram a ficar cada vez mais fortes E os discípulos estavam ali sofrendo apavorados Porque parecia que a situação não ia nada bem Jesus que estava lá no monte orando Viu a dificuldade dos discípulos e foi até eles para ajudar Quando Jesus chegou lá na beira do mar Não tinha barco para ele ir E sabe o que ele fez? Começou a caminhar sobre as ondas Os discípulos que estavam lá naquela dificuldade Era noite e eles viram que alguém estava vindo E sabe o que eles disseram? Fantasma! Eles já estavam morrendo de medo E quando eles viram Jesus vindo Eles não conseguiram identificar Porque era noite e o mar estava bravo Daí Jesus disse Fiquem calmos, sou eu E Pedro disse bem assim Se é o Senhor, dá a ordem para que eu possa ir até onde o Senhor está Jesus disse Venha E Pedro desceu do barco E começou a caminhar sobre as ondas também Em direção a Jesus Porque Jesus havia dado uma ordem para ele Venha E ele começou a caminhar sobre as ondas Uau, como Jesus é poderoso, não é verdade? Mas, quando ele estava caminhando O vento continuava forte Ele viu que o mar estava bravo Ele começou a afundar Ele ficou com medo E começou a afundar E ele disse Socorro, Jesus Socorro, eu estou afundando Jesus pegou na mão de Pedro Ele levantou ele Na hora Porque viu que ele estava com medo No momento que Pedro sentiu medo Jesus o ajudou Depois eles foram até o barco E quando eles chegaram lá do barco Todos eles ficaram de boca aberta E disseram Realmente Jesus é o filho de Deus Ou seja Nos momentos de medo que nós passamos Nós podemos fazer assim como Pedro Pedir socorro para Jesus E como que a gente faz isso? Através da oração Você pode todo dia colocar diante de Deus Os seus medos E pedir que em nome de Jesus Que Deus te ajude A lidar A superar A fazer as coisas que você precisa Mesmo que você tenha medo Jesus pode fazer isso E lembra Que eu falei para vocês Que os discípulos também tiveram medo De algo que não existia? É Porque quando eles viram Jesus Vindo sobre as águas Eles achavam que era fantasma Mas fantasma não existe Não é verdade? Mas o medo Ele traz essa insegurança Essa ameaça E as vezes a gente começa A ter medo de coisas que nem existem Mas nesse momento também Nesses momentos que a gente tem esses medos A gente pode pedir ajuda para Jesus E ele vai com certeza nos ajudar Que linda história, não é verdade? Que bom saber que nós podemos confiar em Jesus E que ele pode nos ajudar a lidar com os nossos medos E que a gente tem mais Abertura